O contra-ataque, olha o contra-ataque para o Dourados, olha o contra-ataque, brigou o goleirão, pode pintar, pode pintar, bateu pro Dô, pro Dô, pro Dô, pro Dô! É do Dourados, contra-ataque, brigou o goleirão, tocou de pé esquerdo na bola, na saída do goleiro, é gol do Dourados. O contra-ataque, brigou o goleiro, pode pintar, bateu pro Dô, pro Dô.